E vamos começar um novo vídeo, e o vídeo de hoje é batendo perna no shopping e sendo bancado pela prima Você vai comprar tudo pra mim Um feriado na vida, mais um dia, ensolarado Chegou? Qual é o carro? Ah, então é por ali que a gente tem que sair, porque tá interditado aí Quer passar por baixo aqui? Olha que sol ensolarado Que dia, hein? Dia erado? Felicidade Vamos gastar o dinheiro de Pauliana hoje Muito a grana pra torrar dela Gente rica pra gastar o dinheiro dela Por que tu não foi por ali, Anta? Bom dia, boa tarde Feliz Natal E a gente fechou o shopping só pra gente andar hoje E agora a gente vai passar aqui nessa loja que só tem roupa feia Ó, que camisa horrorosa Não sei o que é que compra isso Tem uma vermelha também aqui, ó Só camisa feia Quem é que torce pra esse time daqui? E a gente vai fazer o que hoje, Pauliana? Caramba, eu achei que a gente ia gastar no shopping Não tem uma loja aberta Eu disse que era pra fechar só pra mim Eu não disse que era pra fechar as lojas pra eu não entrar Em casa não tem nada acontecendo aqui Ó, só no celular Só atrás de macho Na praça de alimentação deve ter gente, né? Porque comida nunca para Não acredito que tá fechado Não acredito mesmo não Que é o lugar mais barato Que lugar mais barato? Aonde? O lugar mais barato é ali, ó Tá fechado também Ali, ó É... Pastelmania Mas, meu Deus Eu não tô falando do pastel Eu tô falando do almoço Eu não acredito que eu vim pra comer feijão E tá fechado Hambúrguer, 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 hambúrguer Mini calzone O que é calzone? Esse é o pastelzinho Hambúrguer, 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 hambúrguer Nem devido no fogão, tem Tem o que pra comer de comida de Pan Amor? Girafas Pacifico Seafood O que me sobrou? Sobrou um Popeye Sobrou as girafinhas E sobrou... O que é que tem aqui? Não Isso é hambúrguer também Sobrou as girafinhas e sobrou a Pacifico Seafoods Eu acho que eu não quero girafas Eu acho que eu quero Seafoods As opções que tem aqui O que é que eu vou escolher Eu fiz saber o que é que ela tá perguntando pra constranger ela depois Ela tá procurando o peixe do Ariel aqui do linguado É... a porção do feijão que vocês colocam extra, né? Tá Ele... tá falando claro do... Não sei Não Eles todos tem presa a primeira mesa Ah, tá Entendi Eu quero estrogonofe de camarão com presa acompanhamento Feijão preto Arroz com brócolis E... Legumes ao vapor E shrefs Agora vê só A Poliana vai passar 5 anos A senhora acha melhor esse trango veneza ou aquele filé de linguado? O trango veneza ele vem com molho de queijo e polera É esse aqui O linguado é um peixe com molho maravilhoso Mas qual é que você acha melhor? Eu... assim, se fosse entre peixe eu acharia melhor O filápio Tem ele é um bolho de camarão E grelhado, né? Grelhado A diferença é a cor de dinheiro, mas o peixe é melhor Aquele também é bem falso, né? Eu gosto de diferente, querido Então eu quero esse Tem o grelhado e tem ele é um bolho de maçã e camarão Grelhado Parece que você pode comer 3 a 5 minutos Eu quero... Uma eternidade depois Ó, ela vai postar pra dizer que é o prato dela Tudo bem, é o prato dela, mas o refrigerante não é Tu não é nutricionista, né? Porque tu tá tomando refrigerante Isso é água tônica Pra ter o rabo Não é água tônica, não Como ela é fingida Pense Pense, meu Deus É citros Nada de água tônica Citros é o sabor Porque tem ele original e tem ele citros Pronto, então é esse aí que eu gosto Esses blogueiros iniciantes são tão fúteis Vamos lá, vamos provar os seafoods Vou dar na sua cara Deixa eu provar um camarão Se pegar aqui, ó Vem 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 Vem, vem Vem Me dá aí o teu, ó Se pegar um camarão, eu quero descoce É cru É cru mesmo Não, eu quero provar Vai, bota aqui Eu quero provar, eu nunca comi E por que eu tenho pedido? Porque não come o camarão Ah, não come, quer provar por quê? Eu quero provar só assim, amor Me dá um pedaço do seu Eu gostava de pegar comida do prato dos outros Quando era dos outros Não, meu não Não, pega no meu prato, Regina Tilhápia Tilhápia Você gosta disso não? Faz tilhápia pra mim, pra tilhápia Tu faz uma tilhápia pra mim Vai uma tilhápia? Assim ainda é mais gostosinha Tá uma tilhápia pra mim? Eu sigo um cara, eu acho que é no TikTok Alguma coisa que ele fala Vai, quero de volta Mas não peço o seu de volta não Ela não gostou do camarão E eu esperando o molho pra comer Queridinha Eu pedi é pra assar mais um pouquinho, viu? Tá com gosto de que tiraram esse peixe da água Fode Só porque eu falei, não foi? Leva lá, né, menina? Botei pilha em Pauliana agora Ela vai lá fazer barraco Meu Deus, eu vou perder uma coisa dessa Eu ia gravar dali Mas não vou fazer isso não Pra não expor a empresa Bustarda e bel Muita bustarda e bel Olha a minha olheira Agora eu tô vendo mais isso aqui Acho que eu preciso de um preenchimento aqui, ó De olheira Ela vem Pauliana com a cara de arretada Tão dramática ela O que é? O que é que tu vai fazer? Vou levar lá E por que tu não fez isso já da primeira vez? Eu disse pra tu, leva lá Deixa eu deixar o refri aqui Só andou de besta Agora vai andar de novo Perdendo o apetite Ela disse que tem medo de reclamar E as pessoas cuspirem no prato dela Tá triste, Pauliana? Tô Por quê? Eu tô com fome Então Como você estava com pressa Você só voltava lá Informava pra elas tirarem o peixe E você ia comer a sua comida E depois Ela ia lhe entregar A outra coisa frita ou não frita E você estaria comendo Mas você é muito precipitada, gata Enquanto isso eu como aqui por você, tá? Mas pra você não ficar com fome Eu posso lhe dar um brócolis Quer? Ai, graças a Deus Eu tava com medo que ela dissesse sim Não, vai querer mais não Primeiro é que vale Seis horas e meia depois Agora sim Ela chega a estar feliz Olha o frango parmegiana Delícia Com cuspe ou não? Com cuspe ou não? Não, Pauliana Não cuspiram não Que isso É uma empresa Direitinha Atendendo o cliente Olha que delícia Gostinho de salpicão Mas tem salpicão aí? Não, na minha cabeça Ah, meu Deus Olha o gelinho Ali no meio tá descongelado Bora ligar essa máquina Bora Tá escrito que está em manutenção Ah, está em manutenção? Aonde? Fiz está em manutenção Olha o cachorro Olha o cachorro Um cachorro Tem dois cachorros Bora gravar os cachorros Vamos fazer pose de bonito No espelho Ó, ó Lindo, né? Eu sou lindo, né? Olha, olha o meu sorriso Sorriso lindo Dentes brancos Hálito puro Olha, eu fiz com o hidroco Nas costas dela Bora mostrar o cachorrinho Se mexendo aqui, ó Olha o cachorro lá, gente Olha Que bonitinho Esse aqui arranca um pedaço Da pessoa Aquele dali é mais Parece aquele cachorro do filme Beethoven Ele parece que levou uma panelada Na cabeça Tá amassado? Não Por favor, não entre no cenário Tem gente que faz isso, é? Olha O patinete lá do segurança Vamos subir Bora, bora pegar Vai, Pauliana Sobe, sobe Não, Pauliana Sai daí Segurança 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 Não sei por que minha mãe Quando compra a bolsa Ela compra as mais fuleiras Mais feia Por que a mãe da gente Quando compra a bolsa Compra feia, hein? Por exemplo Essa aqui é uma bolsa feia Tem gente que gosta Mas eu preferia Que Se eu andasse com a minha mãe E ela estivesse com essa Eu ia dizer que era feia Se ela estivesse com essa Eu ia dizer que era bonita Que eu não gostei desse negócio Marrom aqui do nada Não é? Essa aqui é bonita Aquela de trás é bonita Essa aqui depende da roupa, né? Que a pessoa tá Na verdade eu não gosto de bolsa Estufada assim, não São mais bonitinhas também Essa mochila preta Até que é bonitinha Tem muita coisa bacana As malas Bora viajar Bora, bora, bora lá Vamos pra Cancún Pauliana Esse quadrado aqui, ó 1.090 Esse aqui Não, de lado Esse aqui, ó Que tá na tela 1.090 E aí? Não Não? Acho mais bonita esse daqui Qual? Qual? Ah, o de... Da Toma Esse marronzinho também Tá bom Pode comprar esses dois marrons O quadrado lá Esse quadradinho preto da frente Eu não tinha visto não, ó Gostei dele Que ele tem uma tira de couro, né? Daqui de cima Eu não gostei de nenhum Só dessa área aqui de baixo Dessa daqui A de cima também Não gostei de nenhum aqui Só o... Esses marrons Esse aqui eu tinha, ó Tu quer pau? Tá bom Vai, pô Tô falando sério Tá bom Tu me dá nem pra gente Do Eu posso comprar? Pode Mas tu vai pagar? Não Então Olha essa maçã Essa bolsa cabe o quê? Pastilha? Nem o meu batom Só pra quem trabalha na night, né? Que usa... Bota umas coisinhas básicas Se eu botar daqui Não cabe Da MAC Deixa eu ver Se você botou Hummm Vermelho Eu comprei um desse aqui Mas nunca usaram Mas também a cor não era Bonita não Quer dizer, era uma cor bonita Mas não servia muito na boca É porque ele era com uma coisa Meio azulado, entendeu? Apesar eu adoro Vigilhante azulado Realmente Nessa loja As roupas são todas feias Aí a pessoa mete grampo Nas costas do boneco Pra poder a roupa ficar assim Mas no corpo não vai ficar O seu cinema Cadê você? É Morrer Vai, Poliana Vai, Poliana Empurra eles Entra no lugar deles, Poliana Hey, hey Hey, hey, hey Eles dançam bem, ó Eita Senti a Disney Chegando aqui Que massa Que bonito isso Ai, que bonito Ai, caceta Levei uma armada Ah, que bacana O cenário A cobra Podia estar um pouquinho Mais enterrada Pra dar uma desfastada Poderia não ser a mariana É, o amarelo Tá muito grande, né Muito Muito falso Muito falso As luzinhas acessas Parece muito As coisas da Disney Os bracinhos Ela vai lançando Ai, que fofo Cenografia milionária Adorei, adorei A garrafa lá do fundo Poderia estar suja Igual essas daqui Que estão lindas Perfeitas Nossa, o cenário é muito bom Muito Ai, meu Deus Tem uma cabeça aqui, ó Aqui é uma lona Tipo Feito numa Como se fosse num couro Ficou muito bom Um acabamentozinho Meio puxado aqui As cordas Eu já fiz uma decoração Há 300 anos atrás Com esse tema E eu gosto muito Dessa coisa Meio Rústica É não Que eu vi Que ela se escondeu ali É mentira, né Pauliana? É mentira, né? Isso aí Sai daí, criança Meu Deus Tá parecendo que o peixe Tinha umas pernas grandes Olha Onde foi feito O aniversário de 3K Daqui do canal Big Space E Hoje em dia já tá em quanto K? 25K E não fez festa nenhuma Foi aqui Porque o rei voltou, né? Ah A festinha da gente Foi aqui Olha só Eu mesmo Vai inventar uma festa De 3K Do canal Quem concorda Que precisa ter a festa De 26K? Porque ele vai bater 26 E 26 Pra quê? Tem que ser 100K Eu só faria uma festa Quando tivesse 100K Mas 26 tá mais perto Bora pessoal Hashtag festa Na quem me seja Bora Vou botar um pedaço Da festa aqui Pra vocês verem Gente eu sou apaixonado Por cenografia Olha que lindo isso Obrigado Nossa Olha É uma impressão E é muito boa Assim Parece que é Que é feito assim Maravilhoso Quando eu crescer Eu quero ter um quarto Assim ó Bem o Homem de Ferro Olha esse também O Optimus Prime Eu não sei se é esse Ou se é aquele Quem é o Optimus? Optimus Optimus Ó o Tcha 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 Primes É esse azul Ou é aquele Amalero ali Eu disse Poliana Compra sorvete pra gente Ela só me pede Ela é muito pirangueira Bora Bora comprar alguma coisa Pro primo Bora Você vê agora Na tua cara Poliana Vai perguntar O preço do balde É quanto? R$20,90 Caralho Isso aqui era R$12 Olha aí R$21,90 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 Ketchup da Heinz Leva ó Leva menina Abra a bolsa Abra a bolsa Abra a bolsa Vai, vai, vai Ninguém tá vendo Pronto Olha a Subway Quando eu fazia faculdade Aqui do lado E eu morava só Aí eu comprava a Subway Quando eu vinha pra faculdade Eu comia aqui E quando eu tava na hora do intervalo Eu voltava no shopping Pra comprar o Subway Pra levar pra casa Pra comer pela manhã Porque eu não fazia comida Aí eu comia a Subway Praticamente manhã, tarde e noite Compra aqui mesmo Vamos pra ali Polerã Vai, conta aí Qual é a fofoca É porque ali Duas casquinhas de Subway Eu presto em uma aqui Então duas casquinhas Deixa eu mostrar aqui Duas casquinhas Dá R$5 Ah, então a gente gosta daqui Eu posso ficar sentado ali? Eu tenho que ficar aqui? Ela é assim Como eu vou ganhar Aí eu tenho que ficar aqui Em pé Esperando ela fazer É melhor assim ou assim? Assim Assim A gente tem definido? Isso, de certeza Sim Se ela não questionar Não fizer cinco perguntas E não reclamar Não é ela Porque é assim Eu quero uma Coca-Cola Mas tem como tirar o sódio? Não, já é assim Mas por quê? Eu quero um copo azul Não gosto da Coca-Cola Com copo vermelho O sorvete já vem derretido Claro, tu tá economizando Querendo comprar o mais barato Querendo que seja um do tabu Então R$2,50 E tá O preço de R$2,50 Dói o dente, a cabeça, o cérebro Garganta profunda dele Fale mais sobre garganta profunda Eu nem entendo Hã? Eu nem entendo desse assunto Tão boa Teve dois filhos como? Um pipiu O psiquiatra se deu alta Não sei por quê Tem algum problema Errado tá o psiquiatra Hoje já é outro dia Já é dia 26 E foi tudo legal Foi tudo divertido A gente passou um dia maravilhoso Curtindo o shopping só pra gente E depois a gente vai marcar Pra fazer outro vlog lá Com as lojas abertas E entrando nas lojas, né? Eu gravei um vídeo hoje pela manhã Falando que eu iria passar Um mês inteiro Sem consumir açúcar Eu já conto com vocês de novo Pra vocês irem lá E comentar bastante A gente vai fazer um vídeo aqui no canal E os vídeos de vocês também Vão aparecer aqui Pra gente contar um pouco do relato De não consumir açúcar, né? Então vai lá no meu Instagram Atualmente O meu Instagram se chama Daniel Big Space Que eu coloquei o meu nome E o nome do canal junto Pra ficar fácil de encontrar Mas tá uma bagunça só Então vão lá no Daniel Big Space E comenta bastante no vídeo Pode colocar que veio do YouTube Que eu vou printar e botar lá Nos meus stories novamente Como eu fiz ontem E o vídeo foi esse Espero que eu tenha gostado E até amanhã Para o próximo vídeo